15 segundos de jogo e a Suíça marcava o seu primeiro golo no Luxemburgo, em jogo inaugural do Grupo 7 de qualificação para o Mundial de 1990. Alain Suterre fazia o 1-0, Truquilmazo... São os 4 melhores jogadores da seleção de Suíça. Suíça, que desde 1966 não alcança uma fase final do Mundial. ...o caminho português. Em 38, afastou-nos da fase final por 2-1, a caminho do Mundial. ...perde cerca de 8 dias úteis de férias. Por seu lado, Ehlers e Lengers recebem cerca de 75 contos de prémio de jogo. Em caso de empate, todos receberão o mesmo, ou seja, 35 mil escudos. A vitória é recompensada com cerca de 60 mil escudos, verbas que a Federação Luxemburguesa considera já excessivas. E como os meios são limitados, as ambições são naturalmente modestas. ... 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 Obrigado.